Neste vídeo, vou mostrar para vocês como desativar a função de bloquear o smartphone quando você apertar no botão para travar ou destravar. Pode ver, ele travou o smartphone. Agora vou mostrar para vocês como você vai desativar esta função. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela de bloqueio e aqui você seleciona a opção configurações da tela de bloqueio. Eu vou mostrar esta dica no modelo Galaxy A15 5G. Aqui ele vai pedir a sua senha padrão. Vou selecionar a senha padrão. E aqui você desativa esta opção, bloquear instantaneamente com a tecla lateral. Se esta opção estiver ativada, você desativa. Agora eu vou apertar aqui na tecla lateral. Ele vai desligar a tela do smartphone, mas não bloqueou o smartphone. Pode ver, ele vai desligar a tela do smartphone, mas não bloqueou o smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Esta dica também funciona em alguns smartphones da Samsung. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.